Quem caminha pelo centro de Ouro Preto já encontra as vitrines das lojas repletas de roupas com cores e estampas. A moda da primavera-verão 2012-2013 chega cheia de impacto, vida, cor e brilho. Com a mistura de temas diferentes, é possível encontrar referências animalescas e românticas ganhando o espaço em um único estilo. Com tendências retrôs, os looks dessa estação trazem influências do inverno, traços das décadas de 60 e 70 e diversas estampas tropicais com toques de color block e tons suaves. Olha, a estampa de bicho, que geralmente vem no inverno e agora nesse verão veio para ficar a estampa de onça, de cobra. Também veio a transparência, que é uma moda retrô e agora está voltando com tudo nesse verão. Também o neon, cores fortes, vibrantes. A renda também, o dourado e as cores corais, o laranja, veio com tudo também nesse verão. Cada vez mais democrática, a moda traz muitas opções para que cada um selecione aquilo que lhe cai bem. Com muitas tendências, o difícil vai ser escolher o que usar. O branco, o shorting gripi, que está usando muito nessa estação. A blusa de seda também está usando muito, camisetinha, camisa também está usando muito, a cor verde está muito em alta. Com o maxi colar, que também está usando muito, contendente em pedras, combinando esse conjunto aqui, fica maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.